Gente, tô sussurrando aqui, né? Seguinte, vou mandar um papo pra vocês. Eu tava aqui na minha casa, aquele terreno atrás de vocês, e veio dois caras com uma faca na mão, tentando me assaltar. Mano, minha casa só tem cerca. E eles vieram me assaltar. Eu me vi desentendido, fingi que eu não falava português. Aí eu chamei esses dois aqui, porque esses são sangue do meu sangue. A gente vai fazer justiça nessa cidade, enquanto eu não tenho posicionamento. Claro, vambora. Mas eles conseguiram te assaltar? Não, eu corri. Eu corri pra criar uma vingança. Mostrar que não vai acabar assim. Agora a gente tem que arrancar pelo menos uma esmeralda de cada um, tá bom? Eu não quero nem ganhar com isso. Vocês podem ficar com uma esmeralda. Eu só quero a sede da vingança. Tá, pode ser, pode ser. O que você acha, Claus? Vambora, eu tô muito bem equipado pra isso. Tá, tá, tá. Me segue que eu não sei onde eles estão. Vamos se fingir de tonto. Blá, 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 blá. Sério, sério, não me estagerei. Tô muito tonto, muito tonto. Olha, 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 olha. Aqueles dois ali, o roxo e o vermelho ali naquela casa. Pera, os que estão no terreno do meio elfo ali? Não sei se é. Não, ele ali na frente ali, ó, que estão olhando pra gente. Dá um boa tarde, ó, 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 dá um boa tarde. Alguém vai por trás pra gente acercar eles. Tá, eu vou por trás. Tá bom, boa, mano. Quando chegar lá já tá bom. Vamos ver o banho. Hoje o dia tá bonito, né? Não tem nada. Mas tem um bota, hein? Ô, galera, boa tarde, irmãs. Tô querendo comprar uns itens. Ô, mano. O dia tá bonito, né? Passa esperada aí! Passa uma esperada, galera! É três contra dois! É três contra dois! Ô, parou, parou isso! Não, pera aí! Se eu andava pra apoiar, é três contra dois. Cada um dos cês passam uma esmeralda. Não, pera aí. Podemos conversar. Opa, se esmeralda ou passa a vida. Eu cheguei. Vem, Bruninho! Bruninho, ajuda. Tão querendo acertar. Ele tá com a gente! Ele tá com a gente! É o seguinte! Passa tudo! Vai, dropa uma esmeralda cada um aí. Passa tudo! Dropei. Pronto. Que isso aqui? Agora todo mundo reúne aqui. Merceito, esses ladrão! Oi? Não, pode vir também, esses ladrão. Vem também, vem também. Vem também, mudei de ideia. É, vem todo mundo aqui. Eu tô bem pertinho, que eu vou dropar pra cima. Quem pegar é dele. Oi, é minha, então. É meu, é meu. Não, tô se espanhando. Peguei, peguei, peguei. Ai, não peguei. É só pra vocês verem que o crime não compensa aqui, mano. A galera do bairro, mano, tá fazendo justiça com as próprias mãos. Tá bom, seu semelhante? Ah, e pra você não compensa. Só porque eu moro perto do lixão, né? Ficou se falam. Eles ciram na minha roupa. Eles ciram na minha roupa. Só porque tá rasgada. Ah, e aí? Só porque o cara é pobre, meu. Ô, e aí, ó? E aí, ó? Ah, eu vou embora, vai. Mano, eu vou lá fazer justiça. É que me ferra no fio. Os cabelos. Ô, meia, fubão, mano. Como que você tá? Você não tá falando, não, tá? Eu sou burro, tá? Bom demais, cara? Bom demais, e você? Ô, o que vocês estavam fazendo lá? Justiça. Entendi. Mano, eu tava na minha casa, perto do lixão. Ó, obrigado. Eu tava na minha casa. Os caras vêm literalmente me roubar. Me roubar. Eu falei assim, mano, esses caras querem fazer botinho de ladrão pra roubar os outros, eu vou fazer justiça. Eu chamei todo mundo do quarteirão pra ir me vingar. Ah, não, então tu fez certo. Eu vi vocês indo lá e eu pensei, nossa, o que eles tão fazendo? Que perigo é isso? Só tá surgindo coisa perigosa. Não, mas então é justiça. Se eu te falar, merda, sabe o que tá faltando na cidade? Polícia. Por quê? Não tem polícia. As pessoas podem roubar, revidar, fazer o que quiser, não tem polícia. Você me dá uma ideia, meu avô? Estamos juntos. Mano, eu tive uma ideia boa. Já que não tem lei e eu preciso de grana e aquele assalto reverso ali não deu muito resultado. Pra quem não entendeu, quando acabou o último episódio, o primeiro episódio, pra quem não viu, tá aqui na descrição, eu fui assaltado finalizando o vídeo. Eu finalizei o vídeo, eu não sei nem se eu gravei isso, mas eu fui assaltado. Muito bom, sério. Aí eu falei, eu vou me vingar. Eu tava pensando no seguinte, eu tenho uma ideia pra ganhar dinheiro. Porque a gente tem 112 conto, nossa roupa tá toda rasgada e eu moro literalmente na frente do lixão. Eu tenho umas ideias pra prosperar na cidade e vai começar com a minha casa agora. Eu vou abrir o meu primeiro negócio. Bom dia, tudo bom? Você tem cinco pra me emprestar? Depende. Pra que você quer? Ah, só pra ter mais dinheiro na carteira mesmo. Ah, pô. Achei que era pra você fazer um empreendimento e deixar nós milionários, pô. Mano, eu vou fazer um empreendimento. Eu vou fazer um empreendimento. Você vai fazer? Eu te empresto. Não, não, não. Prometeu que você faz. Não, não. Pode ficar tranquilo. Eu já sei o que você vai me ajudar nisso, tá bom? Em breve eu entro em contato. Eu vou sair buscar uns minérios. Já volto. Pode ser, pode ser. Mano, ele me deu uma ideia. Se eu arrumar alguns bloquinhos pra fazer um poço simples e fazer uns funis, eu já tenho ideia. Eu vou fazer um poço dos desejos e vou fazer a galera dropar dinheiro lá, mano. Mano, esse é o plano de hoje. Então, já deixa o gostei, se inscreve no canal, o Trelha City é bom demais jogar e bora lá. Agora é só pegar o barco. Agora demora ter sido a cidade, na real, né? Oi, tudo bem? Você está vendendo ferro? Não, moço. Prazer, eu sou o La Jota. Você está vendendo ferro, Eld? Não, moço, não tenho, não. Eu vendo ferro. Quanto você tem? Você vende ferro? Eu tenho seis ferros. Eu preciso de 15. Ah, mas se você comprar de mim, você já pode deixar outra pessoa pra comprar aí, pô. Quanto você quer nessas seis unidades aí, deliciosas de ferro? Eu quero... Cinco, cinco. Passar bem. Cinco. Ô, 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 ô. Vocês têm ferro pra vender? Não, não. Eu vou pegar ferro agora. Quando você voltar, tiver ferro pra vender, você me dá um oi, tá bom? Aliás, prazer, La Jota. Eu sou Mika, ele fala você tem que pronunciar o Mika e você a meu nome pode me chamar de dia. Tá bom. Você quer ver a de graça e tá bom, não, não, só injeção da testa minera seus ferro lá e daí se até lá não tiver comprado esse negocinho, então pode ser eu tô vendo uma uma pessoa que tem uns baú que colar, vou ver se ele tem um pra vender, mas qualquer coisa eu comprei contigo, tá bom? Acabou chegando no silêncio nele, acabei chegando no silêncio, olá, tudo bom, olá, boa tarde. Por que você me seguiu no esquisito? Eu quero empreendimentos, empreendimentos, vai pra lá, vai, você tá vendendo ferro, meu lindo? Por que? Você quer comprar ferro? É, 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 é. Então deixa eu ver quantos eu tenho aqui, não tem uma quantia boa aí. Tinha um cara me seguindo, deu um papo, ele sumiu, o que tá acontecendo? Você tem 15 ferros? Tenho. Sério? Tenho, tenho um pack e pouco. Mano, 15 unidades é tudo que eu preciso nesse mundo. Quantos que você me paga? Vamos negociar aqui. Eu tava pensando em duas esmeraldas. Duas? Três? Mano, três se você fizer uma dancinha, esse é meu preço, faz uma dancinha e eu pago três. Três esmeraldas em troca de 15 ferros e uma dancinha? É, é, mas a dancinha tem que ser paga antes. Ah, então tá bom. Deixa eu ver aqui. Essa tá bom pra você? Essa tá bom pra você aqui? Tá bom pra você? Mano, é essa dança aí que você fez, essa dança aí que você fez é boa. Essa dança que você fez é boa. Não, não, não. Negócio fechado. Tá vendo aqui o ferro na minha mão aqui? Olha aqui o ferrinho aqui que bonitinho que é, ó. Mano, aqui ó, um, dois, três. Fechou, ó, vou dropar aqui. Ó, como eu sou um cara legal, eu te dou 17 ferros. Mano, cê é sangue bom, cê é sangue bom, tá bom? Aí, ó, 17 ferros. Fechou? Toma um calcalho ali pra ele, tá bom? Tamo junto. Valeu. Muito obrigado, BLG. Tamo junto. Mano, conseguimos nossos ferros, né? Eu ainda não entendi o porquê o outro tava me seguindo lá que nem doido, mas achei legal. Ô, besouro. O do cabelo é vermelho. Oba. Quer comprar ferro? Comprar ferro? Ah, é, comprar ferro. LG, pode te mostrar uma coisa? O quê? É que eu não sei se funciona, mas ó, vem cá. Se cê for me assaltar eu te mato. Não, não vou te assaltar. Eu tava contigo lá, eu sei que cê é bandido. Não, não, sim, 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 vem cá. Preparado? Tô. COMO? Achei numa caverna. Então cê tá querendo comprar ferro ou não? Não, mas agora eu te pergunto, cê quer comprar uma maçã dourada? Sim, cão na sua. Apura. Apura, apura. Ah, sai pra lá, vai. Ô, quer comprar ferro? Oi, é, eu quero comprar etiqueta. Alguém tem etiqueta? Eu, eu, eu. Cê tem? Quanto cê quer pela etiqueta? Que que é esse besouro aí? Deixa ele, ele é o mungos. Mano, Klaus, se você fosse uma etiqueta, quanto que você ia avaliar agora? Assim, uma etiqueta que ele precisa muito pra manter esse pet vivo. Nossa, uns 15 anos. Não, 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 não. Não é pra manter ele vivo. Não é pra manter ele vivo. É pra deixar ele no drip, é diferente. Hum, hum. Te dou uma bolinha de slime, que que cê acha? Vamos fazer o seguinte, pra minha etiqueta, cê vai ficar me devendo um favor sem limites, depois a gente conversa. Não, sem limites, ô cara. Se cê quiser devolver a etiqueta, tudo bem. Não, eu te pago por ela. Então tamo junto. Agora ele já tá me devendo uma, eu tenho uma ideia do que fazer com o Apu. Mano, cês tão achando que eu sou idiota, o Apu é 40 mil vezes mais idiota que eu. Eu vou fazer, eu vou fazer ele ser molhado. Hum, vai funcionar o meu plano do RP, cês vai ver. Aliás, agora que eu tenho ferro, eu posso dar continuidade nas outras coisas que eu queria, né? Vamos começar limpando o meu terreno na minha casa, que isso daqui vai ser legal, cês vão ver. Ô moço. Opa, bom, tudo bom de novo? Consegui o ferro. Consegui, quer comprar ferro? Não, eu ia perguntar se você queria comprar ferro. Ah, quantos que cê tem aí? Eu tenho cinco ferro. Quanto cê quer nisso? Eu quero uma esmeralda. Duas, 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 duas. Quantos caro? Duas? Não, 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 não. Ó, o Fanta, você já viu a polícia por aí? Eu sabia que esse cara aqui ameaçou roubar minha casa. O que fazendo? Roubar sua casa? Deixa eu te falar, ele comprou cinco ferro de mim por uma esmeralda e falou que ia vender para um trouxa aí por três esmeraldas, mano. Não, não falei isso, não. Não, não, ainda ameaçou que se ele não comprasse, que eu ia vir com uma galera aí roubar o terreno dele. Ah, interessante. Além disso, eu fui falar com o menino lá com o Guzeira para comprar os ferro dele, esse louco tava me seguindo. É, porque eu queria fazer empreendimento com você. Eu queria que você não fosse fazer pirâmide aí. É, eu não sou de Bitcoin, não dá certo. Não quero embora não, tá? Fanto, fanto, fanto. Você é sangue do meu sangue, não é? Nós é truta, não é não? Não, não, nós é truta aqui, nós é truta. Então daqui a pouco nós troca um lero, tá bom? Tô limpando meu terreno agora, tá bom? Fiquei bem, tá bom? Mano, esses caras é doido, esses caras é doido. Mano, muito bom. Mano, um comentário legal pra vocês é que pra gente... O RP, você não dá vontade de... Entra aqui, entra aqui pra gente. O RP tá sendo igual pra você, a gente tá descobrindo junto. Prazer, prazer. Meu nome é Phantom, da família dos Phantom, conhece? Conheço, conheço. Olha, eu tô morando aqui, ó. Tá vindo de frente com o lixão. Olha, aonde? De frente com o lixão. Então, então nós é vizinho, né? É. Eu tenho uma ideia de empreendimento. Calma. Que que todo mundo que aparece na cidade quer? Não, a minha ideia é boa, a minha ideia é boa. Mano, eu acabei de começar, já tenho 109 moedas, eu tava com 112. Ou, ou, peraí, como é que esse empreendimento tem? É o seguinte, daqui a pouco eu vou precisar de você. É, eu te pago uma esmeralda pra você trazer o máximo de pessoas possíveis de forma separada. Tipo, traz um, depois traz outro, depois traz outro. Vai, vai, vai seguindo assim. Se você tá disposto pra esse serviço aí, só tem que chamar a pessoa, não, só chamar. É, é, é uma esmeralda pra pessoa, né? Não, né, o meu plano é pegar... Vamos fazer o seguinte, eu te dou 10% dos lucros. Não, 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 10% é pouco, né? Te dou um terço dos lucros. Então, a cada três esmeraldas que eu ganhar, eu te dou uma. Se eu ganhar seis, você ganhar duas. Se eu ganhar nove, você ganhar três. Beleza? Tá, tá, tá bom. Vai aparecer uma boa, vai aparecer uma boa. Tá, daqui a pouco eu te chamo, então. Mano, eu tenho uma ideia. Eu vou chamar o Phantom pra atrair as pessoas pro posto dos desejos. Eu fico que nem bobo aqui. Mas eu fico aqui atraindo as pessoas, o Phantom chama. Vai dar tudo certo, eu tô animado. Agora deixa eu ver como fazer isso aqui. Deixa eu fazer uma pergunta. Por favor, passa. Esses ferros que você tem, você tá pra vender, você não vai usar eles, né? Não, eu tô vendendo eles, sim. Então, já que você vai vender, a pessoa vai comprar de qualquer jeito. Quer fazer uma troca comigo? Eu te dou 17 ferros crus e você me dá 17 ferros esquentados pra ajudar aquele parceirão seu, sabe? Ah, faz sentido, cara, legal. Mas se você tem que pensar uma coisa também, na hora que a pessoa for comprar, ela vai bater o olho no ferro já aí meio cozinha e vai falar, pô, vai demorar um tempo, tem que colocar no formário. Eu tô entendendo onde você quer chegar, tô entendendo onde você quer chegar. Esse ferro pronto, esse ferro pronto aqui, ele tem um valorzinho aí do tempo da pessoa, sabe? Mano, eu ia te falar uma coisa, você me convenceu, mano. Quer saber, então, vamos deixar essa troca de lado e eu acho que você vai ter sucesso no seu negócio. Se você falou por isso, você é um bom vendedor, tá bom? Você é um bom vendedor. Pera aí, quando que tá esse ferro aí? Não, quando você faz uma proposta, eu penso aí. Uma esmeralda entre 15. Quem diria? Não sou só eu que saiu andando na cara dos outros quando a proposta é ruim. Eu achei que eu era o único, mas tá tudo bem. O nosso plano se inicia agora. Ó, meu plano é o seguinte. A gente vai a três pessoas, vai falar que aquilo ali é um poço dos desejos que se realiza. Aí, mano, é muito inteligente o plano. Ó, gente, o plano é muito inteligente. O Phantom vai chamar alguém, falando que é um poço dos desejos que realmente se realiza. A pessoa vai dropar uma esmeralda. O Phantom vai falar que depois de um tempinho de desenho, o desejo dele se realizou. E com isso, a pessoa vai dar esmeralda e nem vai saber que o terreno é meu. Nem vai ficar brava comigo. Agora aqui, ó, a gente faz uma laje desse bloco. Pera aí, eu não tenho falta a fornalha. Ô, vizinho. Fala, meu filho. Vai parecer meio inusitado, mas vocês têm uma fornalha só para esquentar uns itens. Eu perdi minha fornalha, não sei como. Tem aqui, pode pegar, tá aqui dentro, ó. Vê se quem tá aqui rapidinho já tira as coisas, tá bom? Obrigado. Pode usar o carvão aí. Nossa, os caras, os caras é o mídia, né, mano? Eu tava mostrando, deixa eu tentar roubar a parte deles. Não, os caras, os caras, os caras, não, não vou escutar com mais os caras. Quero ser de um jeito bom comigo, vou ficar escutando com mais os caras. Ah, muito legal isso aqui. Pronto, tava, tava fodendo ali com o povo, né, enquanto eu arrumava as coisas, mano. Bom demais. Mano, arrumaram um briga ali, eu fui pedir três pedregulhas e a galera começou a brigar ali. Vai deixar um negócio bem chique. Aí, agora que entra a magia da coisa. Falta três ferro. Falta três ferro, peraí. Peraí que eu tenho que comprar ferro de alguém, mano. Tinha um cara querendo me vender ferro, quem que era? É que, gente, pra eu sair aqui da ilha agora, pra comprar o ferro, eu vou ter que andar, tipo, uns 300 blocos. Ô, 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 Artex. Você falou aqui, mano, que era cinco ferro, uma esmeralda, era isso? Cinco ferro, uma esmeralda? Ah, você tinha falado, né? Não, 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 não. Eu fiz uma proposta aí pra você. Você falou quinze ferro, uma esmeralda e eu achei... Então, já baixamos um pra cinco, né? Vamos deixar o negócio aí rapidão aqui, ó, pra finalizar legal pros dois? Cara, vem cá. Vamo fazer... Ó, quanto dinheiro você tem pra gastar aí nos ferros? Mano, uma esmeralda e cinco ferros é tudo que eu preciso na minha vida. Uma esmeralda? É isso mesmo? Você já tem uma esmeralda? Sim, sim. Não, não tem só um não. Eu só quero cinco ferros, nada mais que isso. Só quero cinco ferros, nada mais que isso. Vamos fazer por duas, então? Umazinha a mais. Aí a gente fecha. Vamos fazer um bagulho bom pra nós dois, então. Você me dá quatro ferros e eu te dou uma esmeralda. Você ganha, eu ganho, todo mundo no lucro. Mano, última oferta, nada mais que isso. Você não tá precisando de cinco, cara? Cara, sempre é bom tentar mais do que você precisa, né? Eu precisava de quatro. Ah! Você viu isso? Gente, quem não sabe, eu preciso de três. Mano, gente, gente... Pô, negócio fechado, cara. Pelo amor de Deus. Eu gosto muito de ver aí um grande ávido amador de negócios, né? Um businessman, né? Mano, aqui é aquela série lá dos caras de terno, sabe? Os advogados. Ah, homem de preto, eu acho. Sei lá também. Enfim, gente, eu vou lá que eu tô dando umas coisas, mas... Obrigado, tá bom? Alguém tem uma fornalha aí pra doar? O cara tá querendo... Não, fornalha também só é outro preço, não é assim também. Ah, sai pra lá, vai. Ô, pô, você tem uma fornalha? Fornalha? É. Tenho, vem cá, vem cá. Por quê? Você tá precisando, você tá querendo cobrar aquele favor? Não, esse é outro rolê. Me diz uma coisa aí, por acaso você não tá afim de negociar? O quê? O que você tem pra oferecer? Então, nós estamos trabalhando, eu e Mungus, com um objetivo para pessoas que querem ver melhor o futuro de Tralha City. Assim como nós. Como assim ver melhor o futuro de Tralha City? Veja, por seus próprios olhos. Você tá vendo a luneta, entendi. Eu e Mungus estamos trabalhando com uma simples bagatela de 50 esmeraldas de início. O que você me diz? Mano, eu gosto da sua ganância, mas fico triste pela sua burrice. Por quê? Alguém vai comprar por 50 esmeraldas? Não, mas a gente tá aceitando contrapropostas, entendeu? A gente já tá negociando. Ah, sai pra lá. Onde tá sua fornalha? Não, vem cá. Como assim? Onde tá? Não é assim que funciona. Eu não sei onde você mora. Onde você mora, aliás? Onde você mora? Eu moro aqui na bigorna. Tu mora perto de mim? Eu moro pra lá, ó. Onde? Mano, mano. Eu moro naquele, naquele, naquela construção. Tá vendo? No poço? Isso. Por que você mora no poço? Em breve você vai descobrir. Eu tenho um plano por trás dele. Tá. A fornalha é essa aqui, mas pra você usar ela, você tem que comprar uma luneta. E aí, Zé? Ô, ô, ô. Mano, vamos fazer o seguinte. Pô, mano, ajuda eu a comprar comida pro Mungos, véi. Não vou comprar por 50 esmeraldas. Por uma, compro. Não, mas não é só proposta. Só contraproposta. Cara, duas esmeraldas, um granito e um ouro bruto. Duas esmeraldas, um granito e um ouro bruto. Mano, oferta boa, é um minério. Tá, pode ser. Pode ser, pode ser, pode ser. Uma, duas, granito e um ouro bruto. Ó, é o seguinte, eu não tenho muito carvão, não. Então, assim, não gasta tudo, não. Ó, eu tenho os ferros seus aqui já. Vou colocar quatro ferros meu, tá bom? Eu vou pegar quatro ferros no total. Vou deixar um carvão pra você aí. Mano, eu tô falando, esse cara vai ser uma boa olhada. Mano, eu já tô estudando todo o povo aqui. O Artek é interessante, o Apu é interessante e o Foca é bem interessante. O Phantom também. O Phantom eu vou fazer um teste social com ele agora. Ah, tem uma luneta, né? Vou fazer um teste com ele agora pra ver se ele é bom das coisas ou não. Aqui ó, quatro ferrinho, o resto do Apu. Vamos pra casa fazer nossas coisas. Mano, deixa eu dar uma iluminadita aqui no meu terreno, né? Como quem não quer nada. Queria deixar isso aqui uma coisa mais apresentável pra galera, né? Mas como eu ainda não tenho muitos recursos, vamos fazer só um caminho de terra aqui ó. Daí aqui embaixo a gente coloca duas pedras. Pra galera já se sentir mais à vontade, se sentir que é um lugar mais desejável. Aí, com os quatro baús que eu tenho e com os ferros, a gente vai fazer quatro funis. Todos os funil vão apontar pra esse mesmo lugar e aqui embaixo vai ter slab. Aí ó, tudo que cair em qualquer coisa aqui vai ser pego e vem pra cá. E volta pra mim no caso. Tem que colocar um baúzinho ali depois. Mas já tá começando a funcionar. Na real, eu acho que já tá pronto, só preciso de um baú. Ah, meu vizinho. Oi, e aí? E aí, me empresta madeira pra fazer um baú só? Tá aqui, tá aí, tá aí. Nossa, tem muita. Não, calma aí, não sei não. Cara, legal. Vem aqui em casa. Eu vou te contar o plano. Mano, é o seguinte, eu vou te explicar todo o meu plano. Deixa eu só fazer um baú. Eu vou sussurrar pra ninguém escutar, tá bom? Phantom, o seu trabalho é o seguinte. Esse aqui não é o seu terreno, correto? Certo, esse aqui é o seu terreno. Então, isso, fica perto que eu tô sussurrando aqui. Então, tudo que acontecer aqui, mano, aconteceu por acaso. Então, vamos supor que você descobriu que aqui é um Poço dos Desejos, correto? Daí você vai falar bem assim, mano, tava andando pela cidade, eu vi um Poço dos Desejos. Eu fui nele e dropei uma esmeralda e pedi madeira pra minha casa. E do nada tinha no meu baú. Daí você vai contar isso pra pessoa trazendo ela pra cá. Daí ela vai vir aqui, vai dropar uma esmeralda. E quando a gente vier aqui atrás depois, vai ter um baú pra gente coletar. Aí, a parte boa é o quê? Primeiro, você fica de isentão, já que esse terreno nem é seu. Só dropouzinho que aconteceu. E eu não sei de nada, eu nem tava aqui. Eu vou estar lá atrás espionando. Aí a gente divide os lucros. Entendi, peraí. Deixa eu ver alguém pra chamar. É, peraí. Tem mais madeira aí? Eu vou fazer uma placa sobre o Poço dos Desejos. Calma lá. Tem um cara ali, eu vou chamar. Pega a madeira aqui e eu vou lá chamar ele. Tá bom. Mano, deixa eu fazer as placas aqui rapidão só pra testar já. Pronto, 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 pronto. Calma. Agora o nosso papel é se esconder. Vamos tentar escutar a conversa deles. Ó, o Phantom tá ali e ele tá trazendo alguém. Vamos ver se vai funcionar esse Poço dos Desejos. Eu tava andando aqui nesse terreno e eu achei isso aqui ó, que tá escrito. Que é um Poço dos Desejos. Poço? Que você não sabe. Eu não acreditei, ó. Eu achei que era pau. Ele não pode me ver. Se ele me ver acabou daí. Eu joguei uma moeda aqui e desejei que tivesse madeira pra minha casa. E você não sabe. Do nada é na minha mão madeira. Tá. Faz o teste aí pra eu ver. Ó, ó, ó. Vou desejar aqui ó. Se o Phantom dropar eu devolvo a dele daí. Funcionou. Mas você não falou nem o que você desejou? Eu desejo ferro. E ia aparecer só o ferro na sua mão. Olha só. Imagina, tu joga uma moeda e tu pede, sei lá, um pack de diamante. É um investimento que custou uma moeda. Ó, ó o papo. Mas eu não acredito que um pack de diamante vai sair do nada aqui não? Mano, eu tô te falando. Peraí, peraí, peraí. Onde é que você mora mesmo? Eu moro ali ó, naquele terminal ali da frente. Tá vendo? Esse aqui não é nem meu. Eu tô falando sério. O Phantom mandou uma boa. Ó, eu vou jogar, mas... O teste. Eu quero... Eu vou pedir um pack de madeira. Tá. E aí? Eu o quê? Cadê o pack de madeira? Vamos ver o que vai acontecer agora. Mano, tá vendo ali? Até 24 horas, velho. Tá apressado? Que isso? Mano, gente, na moral, já funcionou. Deixa eu gostei. Eu vou pegar a madeira pra ele e eu vou gravar entregando. Eu vou fazer isso. Deixa eu gostei aí. Então, beleza. Daqui... Ó, são 1h45. Daqui 24 horas eu volto. Se você não estiver aqui, eu vou te caçar. Não, depois do carnaval. É dia útil. Depois do carnaval. Pô, é difícil esse empreendimento convencente. Mano, a gente pode combinar alguns pedidos mais elaborados. Peraí. Tem que pegar seu dinheiro de volta, né? Você deixou duas, né? É. Eu joguei duas moedas lá. Tá, pera. Ó, vamos pensar no seguinte. Eu vou soar pra ele me escutar. Que tal se você fala assim... Ah, eu que... Tipo assim, você tem uma picareta do quê? De madeira. De madeira? Você vai lá e fala assim... Mano, eu queria muito uma picareta de ferro. Aquela ali é a minha casa. Vamos ver se vai chegar. Daí você vai lá com a pessoa. Você pega... Olha o baú. Mano, uma picareta. Uma picareta. Não tinha antes. Agora tem. Ah, eu já sei. Eu vou botar um baú vazio lá. Eu vou desejar. E daí você coloca a picareta no baú. Mas eu tenho que estar aqui atrás pra ouvir a conversa. Calma, calma, calma. Eu distraio ela. Faz o seguinte, então. Quando você ver que o sinal deu certo, você coloca. Dá pra colocar o baú aqui e você abre o baú rapidão antes e coloca a picareta antes. Eu tive uma ideia. Eu coloco e falo que o CDJ aparece no baú. Enquanto eu distraio a pessoa, você coloca a picareta. Tá. Então dá uma picareta aí. Eu vou atrás de mais uma pessoa, tá? Bota o baú aí. Tá, vou fazer aqui. Gente, eu mudei uma configuração que eu consigo abrir o baú agachado agora. Então vai funcionar mais legal. Vamos ver se funciona. Só depende do Fanta agora. Só depende do Fanta agora. Fanta trazendo o cara. Eu tava moscando aqui. Mas o Fanta voltou pro cara ali. Olha só o que eu achei aqui, mano. Poço dos desejos. Drope uma esmeralda e faça um pedido. Mano, você fez isso aí? Eu botei a esmeralda, pedi o machado e apareceu aqui. Tá vendo que tá vazio? Mas como é que você pediu? Vem cá, eu vou te mostrar. Olha aqui pra mim. Tá. Ó, eu tô com a esmeralda. Eu vou dropar aqui. Olha só. E vou fazer o pedido. Eu quero uma picareta de ferro. Já deve tá funcionando. Se a gente olhar naquele baú mágico, se pá, a picareta tá lá, mano. Sério, é um? É, sério. Confere. Ó, tem. Ó, tem mesmo, cara. Mano, mano. Tá vendo? Faz um desejo. Testa aí você também. Ó, eu vou fazer, hein, ó. Eu quero um... Eu quero uma picareta de iron também, vai. Tá, eu vou dar pro Zany Roll uma picareta de ferro depois. Eu vou fazer pra todo mundo, mas por enquanto quero deixar eles assim. É isso aqui mesmo? É, tá vendo? Funciona. Mas essa picareta aqui não foi... Não foi a sua? Ué? Vão, tu vai dar pra minha picareta? Tá aqui na minha mão. Ah, tá bom. Ué, caraca, que beleza, hein? É quatro ferro, mas o melhor é que eu ainda não criei. Eu tenho vontade aqui? Tu vem aqui e joga uma moeda e faz o desejo. Então, por exemplo, se fizer mais um aqui agora, ele vai me dar mais uma coisa. Funciona. Deseja algo mais difícil aí. Pegue diamante, alguma coisa mais cara. Ó, então eu quero um diamante. Ah, vou ter que minerar. Não, não, não. Não, não. Então, é porque... Olha aqui, ó. Não sei se você leu isso aqui, ó. Tem até 24 horas. Eu acho que como é um desejo. É um desejo mais difícil. Talvez demore mais, entendeu? Tá. Não é negócio isso aqui não, né, cara? Não, não. É sério isso. Mano, muito bom. Eu vou dar um diamante pra ele depois, gente. Deu bom demais, ó. Deu bom demais, mano. Deu bom demais. Deu bom demais. Mano, a... A Thay tá passando ali na rua de trás. Será que é a casa do meio dela? Corre lá e chama ela. Corre lá e chama ela. Gente, tá funcionando. Mano, eu quero trollar a Thay também. Ô, vizinho, você tá me stalking? Você tá espionando minha casa? Não, não, não. Tô só observando aqui. Mano, acho que não foi uma ideia muito inteligente de roubar meu vizinho, né? Ô, louco, mano. Tô tomando uma aguinha aqui e o Phantom já trouxe mais pessoa. Ali, ó. É a Thay mesmo. A Thay tava comentando que ela queria semente de... Acho que era tomate. Eu não sei. Então, eu acho que ela vai acabar pedindo. Acho que vai ser legal porque eu já tenho alguma coisa pra entregar. Porque o resto eu vou ter que minerar e pegar as madeiras e os diamantes. Nossa, vai dar trabalho. Mano, vou estar ali convencendo ela com a casa dele e tal. Aquela jogadinha de sempre, né? Mano, eu acho que o Phantom é um cara bom. Mano, comenta aí. Vocês acham que eu tenho que chamar ele pro meu futuro grupo? Porque eu vou criar um grupinho, mano. Quero criar um grupinho. Olha só. Isso aqui fala que é um poço dos desejos. Um poço dos desejos. Sério. Aqui, ó. Fala que você joga um esmeralda e ele realiza o seu desejo. Eu joguei um esmeralda aqui e desejei um pack de madeira. Quando eu abri esse baú aqui, você não acredita. O quê? Tava lá um pack de madeira. Mentira. Então funciona mesmo? Mano, funciona. Quer ver? Quer que eu teste pra você ver? Teste, teste. Vai. Tá, beleza. É bem baratinho. É um esmeralda. O que é um esmeralda nessa cidade? Não é nada. Olha, você viu que aqui esse baú tá vazio, né? Ó, você pode ver aí embaixo dele que não tem nenhum funil, nem nada, que não é truque. Tô vendo. Ó, vem aqui comigo, ó. Ó, olha aqui pra mim. Ó só, eu vou jogar esse, esse, essa esmeralda aqui e olha só. Vou fazer um pedido, algo que seja útil. Tipo, ah, eu quero, eu quero um machado de ferro. Ela nem percebeu. Ela nem percebeu. Me ajuda a pegar mais madeira, ó. Se pá, como realizou meu desejo, já deve tá naquele baú ali, ó. Você viu que não tem nada ligado nele. Ó, abre aí. Vê se não funcionou. Funcionou? Tem um machado mesmo? Tá, tá. Tão indo bem. Tão indo bem. O mais legal é o bimo ali que acabou de ser roubado e já percebeu? Vendo todo mundo sendo atraído pra cá, né? Vou testar isso. Ô, mãe, cuidado. Não espalha pra todo mundo desse peço aqui não, que é melhor a gente usar. Pode ser falar alto, meu desejo não vai se realizar. Eu não posso contar o meu desejo. Eu acho que pode. Eu falei que o Crio Machado realizou, é. Verdade, verdade, tá. Ó, joga aí, faz o teste. Eu quero uma sementinha de repolho. É que eu tenho. Aqui, ó. Eu tenho repolho aqui, ó. Disponível no baú, né? Deixa eu ver. Calma, 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 calma. Ela tá esse faquiando ele. Calma, calma. Não, não. É que você não viu aqui, ó. Vem cá. Calma. É que você tá sendo muito apressado, ó. É só você ler aqui, ó. Ó, essa bloquinha que falta. Ah, em até 24 horas. Ah, então tá aí. Ó, eu surrei pro Fanto já que ela esfaquiou ele. Ih, ih, ó o baú. O quê? Realizou. Eu não tô acreditando. Veio minha semente. E eu falei. Eu ganhei quatro. A pessoa sabe que ele tá ganhando golpe, mas ela fala. Não, o golpe não é real. Isso demora mais, entendeu? Ah, o meu era mais difícil. Claro. Porque é raro. Mano, por que você não pudesse pedir, sei lá, alguma coisa muito difícil agora? Tipo, um pack de diamante. Ele... NÃO! Eu não vou cumprir isso, não. Ah, eu não vou. Não é meio errado a gente pedir uma coisa tão cara por um esmeralda? Boa, isso. É errado, é errado. Ah, se o curso mágico apareceu aqui, eu acho que ele quer que a gente usa, né? Não aparece por nada. Verdade. Vamos pedir, então. Não. Vou pegar mais uma esmeralda. Mano, quanto tempo vou demorar pra pegar tudo esse diamante pra pagar? Vou pedir, hein? Mas você vai pedir um pack de diamante, eu não vou pagar. Eu quero um pack de diamante. Eu não vou pagar. Eu não vou pagar. Eu não... Quer saber, na real? 30 mil gosteis nesse vídeo, eu minero e esse diamante entrego pra ela. Agora é o seguinte, mano. Eu vou ter que pegar as coisas dos outros. Então, até amanhã. Deixa o gostei e se inscreve, mano. Essa foi boa.